Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira, com jogos de rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro, que vai ser toda colocada em dia nesta semana. Com isso o Palmeiras joga duas vezes, joga nesta quarta e está jogando neste momento que eu estou gravando aqui, e está perdendo para o Curitiba de 1x0, Palmeiras com um time meio misto ali, tem o William, tem o Lucas Lima, o Marco de Rocha, mas tem os outros, o Gabriel Menino, mas é um time meio misto ali, reserva com a molecada, porque o Palmeiras joga na sexta-feira contra o São Paulo, então provavelmente botou um time bem mais mexido, muito mais para misto, para reserva contra o Curitiba, para colocar o time principal no clássico contra o São Paulo. Neste momento o Palmeiras vai perdendo, teve um jogador expulso, vai perdendo aí para o Curitiba de 1x0. Isso pela 35ª rodada, jogo atrasado da 35ª rodada. O Palmeiras vai jogar, olha, eu quero que você entenda, o Palmeiras jogou um jogo atrasado da 35ª rodada, hoje, na quarta. E o jogo da sexta-feira é pela 34ª. Mas dá para explicar, porque é mando de campo do São Paulo, e o mando de campo era do Curitiba, então dá para se entender, não é coisa de louco. E o outro jogo que tivemos nessa quarta-feira, tem o do Curitiba que está ganhando do Palmeiras, e o outro jogo era entre Santos e Corinthians, pela 33ª rodada do Brasileirão 2020, briga direta para uma vaguinha ali na pré-libertadores. Cara, pré-libertadores é complicado, porque quando você fala pré-libertadores, é como se não fossem a Libertadores, e é Libertadores. Porque os gols que você faz nessa tal pré-libertadores, vale para a artilharia. Os cartões amarelos que você tem na pré-libertadores, vale para a fala de grupo. Então, cara, a palavra pré-libertadores, não sei se cai muito bem para isso. Não sei se cai muito bem, porque tinha que ter uma outra palavra, não pré-libertadores. Tinha que ser Libertadores 1ª fase, 2ª fase, alguma coisa assim. Mas Libertadores, não pré-libertadores. Antes da Libertadores, porque pré-libertadores é antes. Não, não é antes. Então, Santos e Corinthians estão lutando aí por essa primeira fase de mata-mata aí da Libertadores. E o jogo terminou, Santos 1-Corinthians 0. Santos dá um passo muito grande para conseguir essa vaga. Tira um pouco da esperança do Corinthians. Quem estava contando com a vitória do Corinthians, talvez fosse o time do Flamengo. Por quê? Porque o Corinthians é o último adversário do Internacional. E se o Corinthians chega na última rodada com esperança de classificação, o jogo poderia ser diferente. Agora o Corinthians tem o jogo contra o Vasco, que provavelmente deve ganhar. E vai o jogo contra o Inter, de repente, já dependendo do resultado, sem chances de chegar a Libertadores. Aí pode chegar nesse jogo e botar todo mundo em reserva. O Inter não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Já aconteceu. E se acontecer do Corinthians chegar na última rodada contra o Inter e botar o time em reserva, o time do Flamengo não vai poder reclamar. Por quê? E vamos lembrar. Teve um título do Flamengo, acho que em 2009, que o Grêmio foi com o time em reserva contra o Flamengo no último jogo. Só para lembrar. Porque senão fica aquele... E Mimim, então, se isso acontecer, não vai ser a primeira vez. Então a gente vai falar agora desse jogo Santos e Corinthians. Vitória do Santos. Ou, se quiserem, vitória do Soteudo. Porque futebol, futebol, teve quando o Soteudo entrou. Ali uns 12, 15 minutos que o Soteudo teve em campo, teve futebol. Ah, o Soteudo saiu, acabou de novo o futebol. Então vamos lá para a nossa vinheta e depois a vinheta falar dessa vitória do Santos, que coloca o Santos com boas chances de classificação para Libertadores. Não vou para essa porra de pré-Libertadores, não. Para Libertadores. Então roda a vinheta. Então vamos lá, galera. Agora que acabou a vinheta, também acabou o jogo do Palmeiras. Curitiba 1, Palmeiras 0. Jogo do Santos. O jogo começou até animado. Santos e Corinthians, um jogo animado, com o cara que seria um jogo corrido. Os dois times procurando o gol. Aí falta a luz. Faltou a luz, faltou o futebol também. Porque quando voltou a luz, bicho, os dois times estavam completamente fora de órbita. Teve futebol o início. Ali, o periodozinho, antes de apagar a luz. Quando apagou a luz, apagou o futebol também. Então tivemos... Eu não me lembro nem quando apagou a luz. Eu queria até dar uma olhada aqui para ver se... Aqui tem alguma... Alguma referência. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se tem alguma referência, comentários, suas substituições. Deixa eu ver aqui. Oriente, Santos e Guilherme, apenas duas idades. Deixa eu ver. Não tem aqui. Eu queria ver quando foi... Que teria... Quando foi o tempo que acabou ali a luz. Não tem. Mas, amigo... Teve jogo no primeiro tempo até para a luz. Acabou a luz. Depois disso, não teve futebol. Futebol muito lento. Ninguém jogando. O Santos sem criatividade nenhuma no meio de campo. O Corinthians sem velocidade. Uma pelada. Um jogo chato. Ruim. 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 Então, não dá nem para falar muito do primeiro tempo, bicho. Nem muito do primeiro tempo. Aí no segundo tempo não. No segundo tempo tivemos um jogo. Mesmo jogo. Principalmente com a entrada do Sotildo. Se tem um símbolo da vitória do Santos é o Sotildo. Que o Sotildo entra. Ele modifica completamente o jogo. Ele desestrutura o sistema defensivo do Corinthians. Faz o Marinho aparecer mais. Consegue encontrar espaço. Eu estava até brincando com o meu filho. Está brincando. Rapaz. Mas se ele desse tamanho joga isso tudo quando crescer. Sacanagem. Por causa da altura dele. Não vem falar. Pô, preconceito. Não. Minha esposa também é baixinha. O padrinho da minha filha também é baixinha. Tem um monte de amigo e baixinho. Um monte. A minha cunhada é baixinha. É até mais baixa que o Sotildo. Não. É só para dar aquela brincadeira. Que parece que ele parece uma criança. Tu está ali. Tu está jogando no Sub-13. E te colocam para jogar o Sub-17. Ele deve ter tido problema direto por isso. Mas joga muita bola. Muita bola. Muita bola. E acabou o sistema defensivo do Corinthians. O tempo que o Sotildo ficou. Acho que foi uns 12, 15 minutos. Ele jogou mais que todo mundo em campo. Ele jogou mais que todos os jogadores do Corinthians. E todos os jogadores do Santos. Simples assim. Teve uma chance de fazer o gol. Uma chance de fazer o gol. Porque ele acabou chutando sem olhar. Ele chutou. O goleiro pegou. Depois ele voltou. Chutou de novo. E no lance do gol ele pega. Joga colocado. O Cato faz uma grande defesa. A torcida do Corinthians está reclamando um pouco do Cato. Que ele espalmou. Deu um tapa na bola no pé do Marinho. Porra. Eu sei que o Cato vem falhando. Mas nesse lance eu acho que a torcida está pegando um pouquinho no pé. Porque a bola ia entrar. Ele se esforça para atirar. Ele dá um tapa na bola. Ele não espalmou o fraco. Ele deu um tapa. Só que o Marinho estava no local certo, bicho. O Marinho vai dar um bico cruzado. O jogador do Santos sozinho mete o pé e faz o gol. Então o Soteudo teve uma chance. Abriu espaço. Criou situações. Chutou para o gol. Teve rebote. O Santos fez o gol. Ou seja, Soteudo. Mostrou para todo mundo como é que se joga a bola em 12 minutos. Aí sentiu. Saiu. O jogo deu uma caída de novo. Soteudo sai e faz a substituição. Vira um ataque contra a defesa. Mas um ataque mais ou menos. Por que um ataque mais ou menos? Porque o Corinthians também não tinha criatividade. Começou a dar bico para dentro da área. Para ver se o jogo pegava alguma. O goleiro do Santos estava conseguindo pegar todas. Sistema defensivo também. O Corinthians não estava conseguindo fazer uma transição. Não tinha o Fagner ali. Acho que ele está suspenso. Se eu não estiver enganado. Foi ali com o Michael. O Mancini tira o Mosquito. Que era o único jogador de velocidade. Aí tira o Arauz. Que não jogou absolutamente nada. Aí bota o Casares. O Otero. Que estava de contusão. Ou seja. Tira a velocidade. Mas bota um pouco mais de qualidade. Mas também não consegue criar. O time se movimenta pouco. E dane bola para dentro da área. Só que não era bola para dentro da área. Na linha de fundo. Era bola para do meio de campo. A defesa do Santos está toda de frente. E o goleiro de frente. O goleiro do Santos é bom. Sai bem do gol. Quase não criou. Ficou aquele bumba meu boi para lá. Aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. O jogo ficou feio. Parecido com aquele jogo de criança. Sabe jogo de criança. Quando tu joga a bola para um lado. Vai os 22 para um lado. Inclusive o goleiro. Aí o nego. Bum. Bica para o lado de cá. Aí vai os 22 para o lado de lá. Estava parecendo isso. Teve determinado momento. Que Santos e Corinthians foi isso. O bico na bola para lá. E todo mundo para um lado. Bica a bola para o outro. Mas o Santos estava se defendendo. Não estava aproveitando muito os espaços que o Corinthians estava dando. Também não estava querendo contra-atacar. Aí o Marinho também sai. Ou seja. O jogo não foi bom. O jogo foi ruim. O único momento de futebol. De coisa boa. Foi quando o Sotelo esteve em campo. O Sotelo saiu. Acabou o futebol. Aí ficou mais ou menos aquele jogo ruim que ficou no primeiro tempo. Só que um pouquinho mais movimentado. Porque o Corinthians foi mais para dentro. Só que jogo. Considerado jogo. Tivemos no segundo tempo. E nesse segundo tempo. O Santos foi melhor. Porque no primeiro tempo. Como eu falei. Teve o início. Depois parou por causa da luz. Quando voltou. Não teve nada. Um jogo horroroso. Sem chance. Nada. Um jogo chato. No segundo tempo não. Tivemos jogo. Tivemos competição. Nesse segundo tempo. O Santos foi melhor. Porque teve o Sotelo. Simples assim. Simples assim. E por um período curto. Mas teve esse futebol. E depois do jogo ficou corrido. Disputado. Mas ruim. Taticamente. Foi bumba meu boi. Sem criatividade nenhuma. Bola. Bica para cá. Corre todo mundo para um lado. Corre todo mundo para o outro. Ou seja. É tipo futebol de colégio. Que não tem tática nenhuma. Mas. Venceu a partida. O time que teve momentos de futebol. De organização. Ganhou o time que teve. Em um jogador. A diferença técnica. Eu não estou falando que os outros jogadores eram ruins. Mas o Sotelo entrou e fez uma diferença muito grande. Ficou um desnível do Sotelo que entrou. Para os outros que estavam jogando. Essa é a verdade. E o Santos acabou ganhando. Então. Para mim. O placar justo. Com isso. O Corinthians. Dá uma desanimada. Porque. O que acontece. Agora faltam dois jogos. Tanto para Corinthians. Quanto para Santos. O Santos tem. Se eu não estiver enganado. O Fluminense. Joga contra o Fluminense em casa. É uma parada indigesta. Por isso que o Santos tem que ganhar do Corinthians. Porque o Fluminense hoje. É mais difícil que o Corinthians. O Fluminense está lá na quinta colocação. Disputando pau a pau. Com o Atlético Mineiro e São Paulo. Uma colocação na fase de grupos. Da Libertadores. Então é melhor. Em vez de falar. Pré-Libertadores. Fase de mata-mata da Libertadores. Fase de mata-mata. Mata-mata. Primeira fase. Porque depois nas oitavas de final. Tem mata-mata. Mas aí já é oitavas de final. Então. Fase de mata-mata. Da Libertadores. O Fluminense não quer entrar nessa fase de mata-mata. Já quer entrar na fase de grupos. E ele tem chances. Tem chances. Porque. O São Paulo tem um jogamento. Mas joga contra o Palmeiras. É garantia que vai ganhar? Não. É um jogo bem para ele. Na. No primeiro turno o São Paulo ganhou. Mas o momento é outro. Palmeiras vem na derrota. Para o Curitiba. Mas não é o Palmeiras que vai jogar contra o São Paulo. Esse Palmeiras jogando contra o Curitiba. Provavelmente não vai ter quase. Não vai ter ninguém. Que jogou contra o São Paulo. Talvez tenha no banco. Pedro de Gabriel Menino no banco. O Willian no banco. Lucas Lima no banco. Ali. Mas vai entrar com todo mundo que não jogou esse. Então. Com esta vitória o Santos vai a 53 pontos. Fica a 3 pontos do Grêmio. Mas está no G8. E. Esse G8. Pode garantir. O Santos. Na Libertadores. Que. A princípio. Ali. São. O Palmeiras já tem a vaga. Está em sexto. Então. Essa vaga já vai diretamente para o Grêmio. Para o Grêmio. É. Então fica faltando. Uma posição ali. Que é. A do Santos. De repente. Se o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Abre o G8. E o Santos está ali. E o Santos abre uma boa margem. Porque o Santos está com 53. A Tédio Paranense está com 50. E o Corinthians fica com 49. Fica bem mais difícil para o Corinthians. Tem um jogo relativamente mais fácil. Quanto ao Vasco. Que dá para ir. Aos. 52 pontos. Encostar ali. Mas tem um jogo completamente difícil. Quanto ao Internacional. Para o Corinthians vai ser melhor. Se o Internacional for campeão. Domingo. Se o Internacional for campeão. Domingo. Em cima do Flamengo. Ganhando do Flamengo. O Inter vai para o próximo jogo. Já campeão. Só para colocar faixa. Vai ter comemorado. Para cacete. Mango assado. Então vai para esse jogo final. Só para comemorar. Aí facilita um pouco mais para o Corinthians. O Corinthians pode jogar lá. E ganha. Tudo bem. Se o Inter jogar sério. O Corinthians também pode ganhar. Tem condições para isso. Mas. O time mais relaxado. Fica mais fácil. Então. Para o Corinthians. Tem que rezar. Para o Inter ser logo campeão. Porque é o último jogo do Corinthians. E o Santos tem. O Fluminense em casa. E o jogo fora contra o Bahia. E o Bahia. Vai desesperado para esse jogo. Independente do que aconteça nessa rodada. O Bahia vai desesperado para essa rodada. Precisando do ponto de qualquer maneira. Para permanecer na Série A. Então o Santos tem dois jogos complicados. Mais difíceis que o do Corinthians. Então a vitória do Santos era fundamental para isso. Fundamental. Então. O Corinthians ainda tem chance? Tem. Tem. Ali ó. Ainda tem chance. Porque. Deixa eu ver. O Atlético de Goianiense e o Ceará. Chegam a 52 pontos. Cara. Eu. Ceará e o Atlético de Goianiense. Não tem mais chance de encostar. Não. Porque vai chegar ali no G8. Eu acho que não tem mais chance. Mas acho que para mim. Em chance é Bragantino, Corinthians, Atlético de Planeta e Santos. Esses quatro disputam ali. Esse G8. Essa vaga ali na fase de mata-mata da Libertadores. A fase inicial da Libertadores. Então meus amigos. Essa foi minha análise. Merecido a vitória. No período que teve futebol no jogo. O Santos foi melhor. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.